Como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Tudo de boa na lagoa? Vamos começar vendo o que a gente tem que fazer aqui, tá? Tem que ir atrás da tomba e tem que ir atrás da... Na verdade, tem que ir atrás do tecido de seda. Mas primeiro, vamos ver onde a gente tá. Ah tá, a gente tá aqui porque a gente veio largar o menininho, né? Eu tava pensando aqui com meus botão... Que pra cá eu ainda não vim, né? Então eu vou vim até aqui, que eu sei que até aqui é o máximo que eu posso vir. Então no portal eterno, eu vou mirar pra cá. Ou se eu ia aumentar o barco lá no Alfred, é muito longe, é. Bem longe. Ah, mas eu posso fazer o seguinte, eu posso vim aqui... Vamos direto aumentar o barco, a primeira coisa que a gente vai fazer. Farinha de ourois. Um azeite, o que que vai dar isso? Vai dar uma coisa deliciosa. Iogurte. E eu tô pensando em saber onde. Lá no... Lá no... Ai, me fugiu o nome agora. Lá na Vila Maggiore. Começando em lá, porque lá tem um baú de projetos e eu dei um tapa no meu microfone. Quase perdi o meu microfone agora. Aí, agora sim. Só tem um baú de projetos. É importante o baú de projetos, né? Vai que é o que tá me faltando por agora. Agora, pistoleiro. Ah, já tá pronto. Achei que ainda faltava um tempo ainda. Girasole. Mais um alhinho aqui. Garoto. Opa, não é garoto. É garota. Pegamos no estaleiro. Bora lá. Esse trajezinho de páscoa ficou legal, né? Eu curti esse trajezinho. Mais que o outro. Feio chapéu vermelho. Estranho. O que vocês acharam, hein? Vou fazer uma enquete e ver qual vocês preferem. Minha mãe tinha um galinheiro na fazenda da infância dela. Ah, minha mãe. Ela não ficava brava quando eu fazia algo de ruim. Ela ficava decepcionada. Pelo visto, eu não tinha moral pra cantar de galo. Meu Deus do céu, cara. Aguente 10 piadas do Albert. Ganhei a conquista. Modo tiozão. Jesus amado. Essas piadas aí são muito pior que as minhas. Meu Deus. Ah, agora abriu mais um. 80 mil. Pô, louco. Beleza. Aqui, gente, não tem mais nada. E aqui... Limpo a neva. Aqui, ali... Mais veloz e mais veloz. Eu preciso disso aqui. Pra tirar qualquer neva. Só que o que me falta... É a seda. Que todo o resto eu já tenho. Aí eu me pergunto, né? O que eu farei? O ruim é que a gente não consegue andar no mapa enquanto tá à noite. Esse é o problema. Vamos cozinhar. Farinha de arroz com... Queijo. O que que vai dar essa bagunça? Tá com fome, não? Eu também não tenho fome. Só te tosquelhar. Os que ele émos. Por que ela vai pra tão longe da vaca, né? Quando a gente aperta. Não. Tem que pegar o leite. Vou botar mais uma sementinha de girassol aqui. Tudo certo. As frutinhas. Vou começar a dar essas frutas pra minhas ovelhas. Ovelhas de dar milho. Não sei. Precisa dar um jeito de pescar atum. E de conseguir essa seda. Não. Não era construir o que eu ia fazer. O que que eu ia fazer? Você me perdi agora. O tecido de algodão. Cara, eu me perdi o que eu ia fazer. Ah, deixa eu melhorar aqui a casa do... O tecido de seda também precisa. Não dá. Que legal, né? Que bacana. E aqui? Rio de seda. Opa! Ah, tá. Já foi... Já foi aprimorado. Aqui já foi feito tudo. O tecido de ar também já foi aprimorado. Ah, esse aqui eu não fiz na casa dela. Não sabia. Esse aqui já foi aprimorado. Forja ainda não. Coim ainda não. Esse aqui também não tem nada. Vamos procurar tudo. A gente tem que investigar agora. Tem que achar onde é que estão esses dois recursos aí. Milho e trigo. Bora lá dormir? Não. Eu sempre me confundo. Sempre quando é hora de dormir eu venho aqui e aperto pra tentar navegar. Eber! Já vou arrumar esse chafurto, tá gente? Vocês se acalmem. Agora tem bastante espaço no barco. Agora já dá pra arrumar o chafurto. Vou botar aquela coluna da direita. Tudo na casinha do pessoal que já não está mais entre nós. Agora. Geleia luminescente. Geleia luminescente. Geleia luminescente. Também tem atum, né? Nordweiler. Baú raro. Semente de repolho de pera e girassol de aipo. Aqui é semente de Brasardente. Será que não é? Não. Aqui já é o fim do mapa já. Tem o Museu da Susan. Cobra, lumine e ferro. Aqui é a Vila Maggiore. Olha o baú de projetos. É ali que nós vai. Tá. Então vamos primeiro pra cá. Onde é que tá? Onde é que eu tô? Aqui. Vamos vir pra cá primeiro. A gente tem que achar essa toda essa seda aí. Toda coisa que a gente já tem. O que mais que a gente pode cozinhar com queijo? Queijo ouro a gente já fez também. Queijo com... Com serragem, não dá? Alho. A gente não fez nada com alho ainda. Alho, vamos ver. Alho com... Carne de porco. Então vai um negócio bom, hein? Não. Viagem. O cara tá aqui. Vamos viajar. Quer dizer, não é que não viaja. Viagem. Carne de porco. Bora lá. Bora. Olha o Vila Maggiore lá atrás, já. Legal. Não sabia que quando a gente tava perto tava pra... Pra enxergar assim. Não era nada por nada, mas você vai ter que correr um pouquinho mais rápido. Agora o barco desse tamanho que ele tá. Vai plantar mais umas folhinhas de chá. Agora que o chá tá lucrativo. Construção precisava de uns reparos. Adoro essas coisas. Faça você mesmo. Só espero que meu trabalho seja reconhecido. É, por que que não será? Eu não te entendi, é, tuzão. Nossa, 90 e 80 cereja. Você não precisa. Aquela de cima. Com fome, não. Bora lá. Às vezes a gente consegue chegar no... No baú de projetos. Por nada tem alguma coisa interessante. O quê? Não sei. É, mas não custa tentar. Ó. O grãozinho tá chamando. Criança. Descobri. A porta finalmente está aberta. Posso descansar tranquilamente sabendo que tem um lugar para bem. Descansar. Essa coisa de dar fortuna à sarjeta realmente me avalou. Eu só queria ter muito dinheiro. Mas não, a fé entrou em cena. Minha nova vida vale muito mais pra mim. Vou cultivar essa terra. Vou vencer e reinar soberanamente sob essas hortaliças. O jardineiro da minha vida sou eu. O jardineiro é Jesus e as árvores são osnosas. Alei, garota. De morar a horta. Que droga. Eu achei que ia ser, sei lá. Qualquer coisa, menos a horta. Não é aqui, então. Vamos achar outro lugar. Claro, primeiro vamos aprimorar a horta. Cadê a horta agora nesse chafurto? Aqui. Eu acho que é aqui. É aqui. Falta tecido de linho e tecido de nebulosa. Tá. Beleza. Tecido de tecido vai melhorar a horta. Não entendi essa, mas tudo bem. Vem aqui. Pegar os nossos recursos. Precisamos de tecido de linho e tecido de nebulosa. E... Tecido de nebulosa. Agora de linho. Ah, não tem. Vibra de linho. Agora tem que pegar a fibra e fazer. Errei. Aí, acertei. Errei de novo. Aí, melhorou. Aí. Ih. Desempenho péssimo. Agora deu. Deu. Melhoramos a nossa horta. Uma arfaf. O que nós plantamos agora? Datas. Meus ardentes. Peculiares. Muitas peculiares. Muitas peculiares. Bora lá pegar meus recursos. O barco tá grandão mesmo, hein? Minério nunca é demais, hein? O que eu tô precisando? Alumine. Mais uma paladinha só. Beleza. Ferro. Fechou. Pobre. Agora. Nós vamos botar. Minério de novo. A gente tá com bastante zinco agora, hein? Vamos botar. Alumine. Alumine. Zinco. E ferro. Você demorou, hein? Acabou? Sim. Tá bem. O vídeo vai ser mais tarde. Pode se crer, nós. Deve estar com fome, né? Achei que tu é chato. Vou te dar... Crepe. Um abracinho. Combinação perfeita. Um crepe com abracinho. O que é isso? Um sopado de carne. Eu devo ter uns 80 sopados de carne. Vou botar só um ovo. O que que dá, será? Ovo frito. Não tem azeite? Isso é de alumínio. Vamos lá pro museu da Susan. Susan. Ele entrou lá. Ele já não interage. Não, não. Só interage com o banco. O que que é isso? Tuzão tá doidão. A velocidade dela por ganhar a roca é coisa de louco. Ah, os galinhas voando, rapaz. Fecha os yogurts. Não. Ah, perdi todo o meu tempo investido nessa empreitada. Fiz nada com os outros. Fiz nada, não tô reclamando. Tá comer cereja. A ovelha tem que comer cereja. A ovelha tem que comer cereja. Corta. Conta mais um girasole. Mais outro girasole. Aquela coçadinha na orelha. Pode ficar perdido em Spiritfarer ou é feio? Aham. Aham. Pronto. Abracinho e tudo mais. Aham. Bora lá. Fala com essa morsa maluca. Morsa doida. Boa de conversa, ela. Traje a mora, tá? Traje não me interessa. Resgatar recompensa. Pegou e asfixiou metade dos tipos de peixe deste mundo. Vai prepará-los também depois? Servi-los aos seus passageiros? Isso é. Nem quero pensar nisso. Estou aqui e vai embora. Diamantes. Ó. Quando você me batava os peixes e a torta direita, eu estava fazendo algo importante. Não vou lhe dizer. Isso violaria meu juramento sagrado de colecionadora. Tenho o dever de levar esse segredo até o além. Sai da minha ilha. Tenho coisas mais importantes a fazer. Ó, traje de domingo. Roupinha de na missa, como os outros. Ó, essa recompensa é importante, hein? São os meros mortais na sua presença. Diga-nos, ó grande barqueira dos espíritos, o que se quer poderia lhe dar para saciar seu imenso apetite? Bem, se concluiu a emocionante saga de quantas gemas você pode me trazer. Lembre-se de não me inscrever. Sabichona arrogante. Ó, primoral do traitorador. Nada de aprimorar a vara de pesca que eu pensei que ia aprimorar. Aqui concluímos tudo. O que você quer? São lingotes agora? Mas que ótimo. Como eu posso esperar para você fundir mais lingotes? Mentira, não estou nem aí. Por mim você derretiu o seu barco inteirinho. Nossa. Mas é tão doce, né? Lenga-lenga de sempre. De morar a ferraria. Preciso fazer as outras chapas. E mais um lingote diferente. Ok. Aqui não tem nada. É isso aí. Deixa só eu já... Só pra aprimorar, já pra aprimorar. Tá. Artesanato para iniciantes. Isqueira. Cara, mas não é isso que eu quero. Ah, vai estar aqui, será? Ah, está aqui, ó. 5.750 centeiras. 5.750 centeiras. Gostei, hein? Muito obrigado, Susan. Susan. Agora daqui... A gente vai vendo esse atum aqui, cara. Dragão de quartzo, né? Dizinho de Nebu. Ah, de novo aconteceu isso. Só porque eu estava ali analisando as possibilidades. Ovos estrelados. Ovos das estrelas. E tal, um chazinho. Dá pra botar chucrute com outras coisas, olha. Chucrute só vai com carne de porco. Vamos ver o que vai dar isso. Vai dar um negócio bom, né? Vai dar um negócio interessante. O que vai sair aqui? Muitas garrafas ali, anéis. Não, molhar é um negócio que já está molhado. Isso aí é chover no molhado. Olha o poró. Vamos plantar nabo que faz sempre que não plantamos nabo. Cara, sinceramente, estou perdido aqui. Não faço ideia do que a gente tem que ir. Meu Deus, só dois vai fazer mais. Não, não era pra bater o sino. Vão ficar louco comigo. Vão vir me acordar agora. Eles acordaram ou não? Ah, pior que acordaram. Putz. Eles vão ficar louco comigo, cara. Olha os ovelhos bem loucos. Deixa eu ver as possibilidades aqui. Aqui tem atum também, né? Mas não quer dizer que eu posso pescar. Aqui também tem. Aqui não dá pra gente ir ainda. Esse atum é diferente dos outros, ó. A pintura dele. Vocês não acham? Raio na garrafa. Nossa, um recurso lá do início do jogo. Raio na garrafa. 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 Eu vou cobrir essa areazinha que eu não passei aqui ainda. Ver se tem alguma coisa aqui. Porque eu não sei. Não sei onde ir. Farol de Karishima. Ah, aqui tem um espírito. Ah... Pera aí, pera aí, pera aí. Deve ser isso que tá trancando, então. Eu tenho que pegar aquele espírito ainda. Ai, pera aí. Ai, pera aí. O cara tá lá me esperando. Lá tá quase morrendo. Opa, já tá morto. Maldade, né? Prato de chucrute. Sim, de um chucrute a prato de chucrute. Grandes coisas. Agora com leite. O que a gente faz com leite? Toma. Ameijou a mercenária. Agora o Cisando em Banda agora. Em gangue. Ninguém segura vocês agora. Gangue das oveiras do mal. O farol é... É aqui que eu tenho que ir. Ah, que viagem, cara. Esqueci do espírito. Vamos, Afodiu. Espírito. Bora lá. Farol de Karishima. E sabe não é ele que vai me dar a seda? Quem sabe não é ele. Quem a gente tá procurando? Bora lá. Nabu é mesmo que rabanete, será? Olha, a cara desse prato não é muito boa não. Mas tu gostou? Não, vamos lá. Vamos perder tempo. Ai, que demora. Eu sei. Vocês já falaram isso um monte de vez. Tá chato isso já. Ah, torta de peixe. Grosso, ignorante. Bora lá. Farol de Karishima. Ah, o que que tem aqui? Semento de chá. Nossa, eu sou o maior plantador de chá que existe. Alfafe, cereja e linho. Alfafe. Linho nós vamos pegar umas... 15 só. Olha, tem opala pra vender. Opala rebaixado. Caiu na garrafa. Ô louco, diamante é caro, hein? Caralho, quer dizer... Preço bom pra vender. Meu Deus, cházinho. Aqui. Chá vai vender tudo. Vou aproveitar o preço. Rulando que, quando assim, você vai sacar o meu ombrelone. Vamos manter o limpo, por favor. Aê, agora sim. Aqui, aqui, aquilo. Papagaio, que legal. Pelas onze estrelas, eu sabia que você viria. A escolhida, barqueira dos espíritos. Só de avistar suas alvas velas no horizonte, feito arautos reluzentes de esperança e virtude, minha alma se ilumina. Só de fitar o seu glorioso galeão, meu coração acelera de emoção. Ô louco. Graças a Halor. Você chegou, comandante. Só posso me curvar diante da sua ilustre presença. Sou o Buck, seu singelo serve-narrador. Minha modesta figura em seu augusto barco vai guiá-la no caminho da glória. Ah, que a fada fulgente abençoe seu chapéu para sempre. Ó dia grandioso. A alegria é que minha sola é mais alta que um monte faradrás. Barbaridade, mas eu converso mais vasta que o grande mar. Ó o galeão. Ah, tá aberto. Achei que tá fechado. O que será que é essa? O que vai ter aqui? Ah, aqui tem um tesouro. O que é isso? Pizza de tomate? Ô louco. Quem que largou essa receita debaixo d'água? Será que se eu pôr lá de cima eu acho alguma coisa? Tentar, né? Eu sou zelotinho. Ué, não para mais de ir para o lado? Ai. Ah, não. Fica no mesmo lugar. Achei que ia para um lugar diferente. Ele já veio para cá na... Na forma dele, né? Não há palavras para descrever o meu júbilo, comandante. Pela minha humilde presença neste magnífico convés. Mas também por olhar as estrelas enquanto aguardo o paciente em nossas aventuras vindouras. Comandante, o fardo da sabedoria verga meus ombros frágeis. É meu dever informar sobre a sua missão. A sua tarefa imposta pelas tortuosas vicissitudes do próprio destino é de vital importância. Com o seu poder, você finalmente pode derrotar ouviu o deus Lick. Meu Deus. Olha só, esse cara é bem louco, né? Faça um teste de medo. 15. Você sente um arrepio gelado correndo sua espinha. Mas sua coragem fala mais alto em sua mente e eu cortei. Gorn Emlod quer conquistar o próprio sol. Ele quer roubar a própria luz. Você precisa impedi-lo. Só o seu poder pode proteger o mundo das tramóias profanas dele. O baluarte das estrelas completará o céu mais uma vez. Mas, antes de mergulhar de cabeça nos pérfidos planos do deus Lick, há que se fazer algumas preparações. Seu humilde narrador precisa de uma coisinha antes de prosseguirmos em nossa jornada épica. Nos becos sombrios de Ed de Borough Lane, existe um empório muito interessante. Nos armários dourados desse bazar, há artefatos raríssimos de valor épico. O dono é um comerciante excêntrico que, além de inescrupuloso, é chinfrim. O tratante possui um pergaminho único que me interessa. Nesse pergaminho mágico, há instruções detalhadas para erguer uma torre de mago única. Um lugar de infinitos encantos. Preciso do pergaminho para construí-la e, assim, eu, seu modesto servo, poderia me instalar. Avante! Sigamos rumo às praias devastadas da cidade esmeraldina. Afinal, Ed de Borough Lane é meio verde, né? Que cara bem louco! Isso é um papagaio, não é? Eu acho que isso é um papagaio, cara. Vou dar paeja pra ele. Não é um papagaio, é um lagarto? Sei lá o que é isso, parece um papagaio pelo bico. Mas ele anda que nem um lagarto, mas é um papagaio. Não é um papagaio, mas é um papagaio pelo bico.